Meu nome é Gabriel Winter Abitzreuter, eu tenho 34 anos e tenho mais ou menos 280 camisas do Cojo. Então gente, me chamo Pedro Fábio Gonzalez, sou morador de Piraquara, tenho 35 anos e hoje 399 mantos sagrados do Verdão. Fala Nação Coxa Branca, quantas camisas do Verdão você tem? Hoje nessa matéria a gente vai conhecer dois colecionadores, então você deve imaginar que eles têm muitas camisas do Coxa. O Gabriel, por exemplo, quase perdeu as contas, ele tem cerca de 280, isso? Isso, mais ou menos. Então conta pra gente como você fez pra ter tanta camisa do Verdão, quando começou essa história? Bom, eu considero o começo da minha coleção quando eu consegui a minha primeira camisa, que foi em março de 2000, meu aniversário. Então desde lá eu fui comprando uma ou outra, ganhando em aniversário, em Natal, mas eu comecei a colecionar mais sério a partir de 2003, 2004, que eu conheci outros colecionadores e vi que poderia conseguir camisas mais antigas, camisas usadas em jogo. E daí foi aumentando esse vício que a gente fala, então fui comprando mais, investindo mais na coleção e hoje cresceu tudo isso. O Fábio tem 399 camisas do Verdão. Ou seja, a nova camisa do Coxa será de número 400. Lembra qual foi a primeira? A primeira foi a Sânio da Pênalti de 1997, número 10. Essa foi a primeira da coleção. E aí que você começou, que você decidiu que seria um colecionador. Isso mesmo. Aí no começo foi pegando de tudo, agora é um pouco mais selecionado, só camiseta original, não tem nenhuma falsificada. Então é todo modelo que sai, a gente tenta e tenta pegar de jogo também. E entre tantas camisas, dá pra escolher uma e falar qual que é a sua preferida? Ou você tem alguma camisa da sorte que você sempre veste pra assistir os jogos? Grande parte das camisas eu não uso. A maioria é da coleção mesmo, mas eu acabo separando algumas pra usar nos dias de jogo, pra ir pro Couto, tudo. Mas eu sempre procuro trocar. Se alguma tá dando sorte, eu mantenho ela, mas se o time perde algum jogo, perde alguma decisão, eu já deixo ela um tempo no armário e troco, escolho outra pra usar. Olha, tem em torno de cinco que são as top five, né? Que é as Adidas, a Sul-Americana, a homenagem ao Krieger, a homenagem à Chapecoense e as mais antigas, né? A Adidas, a antiga é o sonho de todo mundo, né? Acredita assim, tem superstições de colocar uma camisa da sorte? Não tenho, eu gosto de usar modelos diferentes, não as tradicionais, então vou pro jogo, estando com a camiseta, o que importa? Bom, essa aqui foi a minha primeira camisa, de 2000. Foi a que deu início à coleção. Tem um detalhezinho aqui de... que foi feito na época do... comemorando 500 anos do Brasil, né? Essa foi a primeira da coleção, onde tudo começou. E um modelo diferente aí, no tempo que era... dos anos 90, aí... não tinha muito luxo, né? Não tinha muito tempo, né? Obrigado.